E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela moeda de R$ 1,00 comemorativa das Olimpíadas do Rio 2016, tá bom? Essa minha aqui é a moeda do rugby, tá? Tá no bom estado de conservação de subirba, tá bom? Vamos então para o vídeo de hoje, passar um pouco mais de informações e valores como base de referência o catálogo do ano de 2022 para essa bela moeda aqui do rugby das Olimpíadas aqui do Rio 2016. Como eu mencionei, essa minha aqui tá no estado de conservação de subirba, um bom estado de conservação, isso é muito importante, tá pessoal? O estado de conservação. Bom, para esse vídeo aqui, como eu já mencionei, vai ser aqui o catálogo Amigo, tá? Do ano de 2022 como base de referência, ó. Temos aqui a capa do catálogo Amigo, 2022, sempre valores atualizados aqui no canal, tá bom pessoal? No ano vigente, olha só. Deixa eu só passar um pouco mais de informações aqui para vocês a respeito dessa bela moeda, ó. Uma moeda aqui, pessoal, no caso comemorativa, tá bom? Dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, um real, aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no anel, tá bom? Peso de 7 gramas e o diâmetro de 27 milímetros. Isso é importante, se de repente você quer colocar a sua moeda, armazenar ela num coin holder, pessoal, ou naquelas cápsulas de acrílico, tá bom? Deixa eu ver se eu acho ela aqui no catálogo. Bom, tá aqui, ó, nossa moeda aqui em questão do vídeo de hoje, ó, a moeda do rugby, pessoal, ó. Vocês podem notar aqui, ó, moeda de 1 real, tá bom? Do rugby, das Olimpíadas e agora vamos para os valores que tá aqui na outra parte aqui do catálogo. Deixa eu só achar aqui onde que ela tá pra tá passando esses valores, ó. Tá aqui os valores já como base de referência, como eu sempre falo nos meus vídeos, tá? O catálogo é só uma base de referência, pessoal, ó. Moeda do rugby de 1 real, tá bom? Ela aqui no estado de conservação MBC, segundo esse catálogo do ano de 2022, foi catalogada aqui no valor de 2 reais. Se for no estado de Subirba, 6, FC, Flor de Cunho, 12 reais. Como eu mencionei pra vocês, o estado de conservação é muito importante, tá? Então, segundo esse catálogo aqui, amigo, do ano de 2022, essa minha aqui, ó, que tá no estado de Subirba, pessoal, tá catalogada aqui a 6 reais, tá? Então, se você tem uma aí em casa com esse estado de conservação aqui igual a minha, segundo esse catálogo aqui, os valores como base de referência, 6 reais para essa moeda aqui do rugby, das Olimpíadas do Rio 2016, tá bom? Pessoal, desde já eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos. E fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok, pessoal? Desde já quero agradecer a todos. E até o próximo vídeo!